Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula da nossa semana, mais uma aula prática. Como vocês percebem, estou aqui no nosso laboratório, sozinho. Estou sentindo muitas saudades de vocês para nós fazermos as nossas atividades juntos aqui. Hoje nós vamos fazer uma atividade ainda relacionada ao assunto sobre misturas. Nós vamos perceber aqui que água e óleo, eles não se misturam, eles não se dissolvem. Existe uma propriedadezinha chamada de polaridade. Nós vamos aprender quando nós estivermos lá no ano, lá no ensino médio, quando falamos de química. Aí vocês vão entender melhor como é que funciona todo esse processo da polaridade das substâncias. Mas, por enquanto, nós vamos focar aqui e observar que água e óleo, eles não se misturam. Quais os materiais que nós vamos utilizar hoje? Um copo com dois dedos de água. Nós vamos precisar de óleo de cozinha. Nós vamos precisar de um pouquinho de corante. Se você não tiver corante aí na sua casa, não tem problema. Você pode usar um pouquinho de café. Então, quando alguém for fazer café na sua casa, separe um pouquinho, no fundinho do copo, um pouquinho de café que dá para ser usado também. O corante é só para que a gente possa visualizar melhor a ideia de que água e óleo não se misturam. E um comprimido efervescente de antiácido, tá? Encontra na farmácia, é bem baratinho. Então, como é que nós vamos trabalhar? Então, com o copo já com os dois dedos de água, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar e colocar duas gotinhas, três gotinhas do corante. Nessa água aqui. Se você for usar o café, pode colocar uma colherinha, aquelas pequenininhas que a gente usa para adoçar. Então, você pode colocar aquela lá. E aí, nós vamos colocar, então, o óleo. Coloca o óleo sobre a água, bem do ladinho, devagar. Percebe que eles já não se misturam, né? Essa quantidade está bom. E agora, nós vamos colocar o comprimido efervescente. Esse comprimido, quando nós colocarmos, ele vai cair lá no fundo, na parte da água. E nós vamos observar, então, a formação de bolhas saindo e vai começar a mexer a nossa mistura. E daqui a pouquinho, na hora que eu colocar, eu já comento com vocês, então, aquela ideia de que água e óleo não se misturam. Então, olha lá. Vou mostrar aqui para vocês, bem pertinho. Começou a levantar bolhas de água. E mesmo essas bolhas que tem ali de água subindo, pode perceber que elas não se misturam com o óleo. Ela continua separada. Então, a gente não tem a mistura da água com o óleo. E se você deixar esse comprimido solubilizar totalmente, quando parar a agitação, você vai perceber ainda que a água e o óleo estarão separados. Mesmo existindo essa agitação, nós vamos perceber que a água e o óleo não irão se misturar. Certo? Então, aqui aproximando para você observar as bolhas formadas ali. Então, assim que parar toda essa agitação, você deixa essa mistura em repouso. Você deixa essa mistura descansando. Você vai observar que água e óleo vão se separar completamente novamente. novamente, tá certo? Então, essa foi mais uma aula de atividade prática, para nós observarmos, então, a questão das misturas. Nesse caso, uma mistura heterogênea entre água e óleo, mostrando que eles não se misturam, eles não se dissolvem. Beleza, galera? Até semana que vem. Um grande abraço para vocês.